do ator Kaique Brito e expuseram o seguinte, que o hospital Copa Dor, onde ele permanece internado, informa que o paciente Kaique Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Olha só que baita notícia para a gente compartilhar aqui com vocês. Kaique Brito recebeu alta da UTI. Neste momento está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica. Portanto, temos Kaique Brito acordado, desperto, conversando com os parentes, com a mãe, com o pai, todo mundo ali em volta, celebrando a existência, com a Stephanie Brito também e a partir de agora passando por todo o procedimento de reabilitação. Beleza? Feito esse registro aqui, ótimo, coisa boa poder dar esse tipo de notícia.